Extra, Josh, tem lá. Não pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós, no infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem, me dá a sua língua, então vem, eu quero abraçar você, seu poder vem do sol, minha medida, então vem, vamos viver a vida, então vem, senão não vou perder o que sou, vou querer me mudar para uma lágrima. Muitas coisas do coração, não consegue compreender. O que a mente não faz questão, quem tem forças para obedecer, quantos sonhos já destruí, e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão, meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós, no infinito do céu azul, pode ter vida em Marte. Então vem, me dá a sua língua, então vem, não vou perder o que sou, seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida, meu bem, senão eu vou perder o que sou, vou querer me mudar para uma lágrima. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, vamos viver a vida. Vamos ver, vamos ver. Amém. Amém. É, amém. 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 O que você tem que fazer é copar a bladda se você quiser. É uma grande grande. É uma grande grande. Olha a size de um lion. É uma grande grande. Eu não tenho a câmera. Eu tenho a câmera. Eu tenho a câmera. Eu não sei se eu vou pegar. Eu não sei se eu vou pegar. É uma grande grande. É uma grande grande. Eu tenho a câmera. Eu tenho uma câmera de uma câmera. Eu tenho a câmera de uma câmera de mim. Pode colocar a câmera em lá no meio de um ar. Sim. Eu tenho uma câmera de mais. Você tem um pesquisito com um imógeno de uma câmera. Ele é um pesquisa. A câmera tem uma câmera. Eu estou falando muito bem.